O Bahia está querendo saber a posição da Arábia Saudita. Então tá, vamos lá. Você quer saber a posição da Arábia Saudita? Vou te dar a posição da Arábia Saudita. Já vou avisando. Você não vai gostar do que você vai ver. Mas tudo bem. Vou te passar. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Está aqui. Está vendo? Está vendo? Casa Branca para de interrogar a Arábia Saudita por mais petróleo depois de uma chapuletada. Tá? Olha aí, ó. A Arábia Saudita deu uma banana para os Estados Unidos. Qual a posição do Israel? Você quer saber a posição do Israel? Então vou te dar a posição do Israel. Espera aí. Olha aqui, ó. Vou te dar a posição do Israel. Espera aí, espera aí. Parece que foi combinado isso, mas não foi. A posição do Israel que você quer? Então vou te dar a posição do Israel. Olha aqui, ó. Pronto. Está vendo aqui a posição do Israel? Israel adiciona 206 bilhões de uans às suas reservas numa mudança de filosofia. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Israel adiciona 206 bilhões de uans em reserva. Da Bloomberg. Antes que você reclame. É da Bloomberg. Tá? É da Bloomberg. Tá bom pra vocês? Tá bom? Tá bom esse mundo? Esse é o mundo novo. Sejam bem-vindos. Lembra que eu falei? Logo estourou a guerra. O fim de uma era. O fim de hegemonia. Eu falei. Quer ver? Espera aí, gente. Espera um pouquinho. Espera aí que aqui a gente gosta de... Quer ver? Olha aqui, ó. Olha aqui. Vou fazer uma coisa bem bacana pra vocês agora. Quer ver? Negócio bem legal aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Quer ver? Ó. Mostrar um negócio bem legal pra vocês aqui agora. Aqui, ó. Olha aqui essa live. Essa live aqui, ela foi ao ar. Quer ver? Dia 26 de fevereiro de 2022. Dia 26 de fevereiro de 2022. Tá vendo? Ucrânia. Último dia da ordem hegemônica americana. Tá aqui, ó. Ucrânia. Último dia da ordem hegemônica americana. Tá aí, ó. Eu, o Caballé e o Rayan Santos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ucrânia. Último dia da ordem hegemônica americana. Com dois dias de invasão, eu avisei isso aí. A Fátima falando aí. O dono de um restaurante me disse que alguns vendedores já estão avisando que começará a faltar embalagem em plástico. Eu avisei. Falei, ó. Vai acabar a hegemonia dos Estados Unidos. A porrada que o russo deu é uma porrada forte. O pessoal não acredita. Ó o Pedro. A pergunta do Pedro. Vamos lá. Quer ver? O que é 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 Obrigado.